Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o Fábio, do vlog do Fábio Trupica, falo aqui da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil. Como anunciado aí na capinha do vídeo, eu venho falar hoje sobre mudança de clima. E dentro dessas mudanças do clima, o que vem acontecendo e que a gente às vezes não se toca, a gente só vai ver com o passar dos anos e com a evolução o que vai acontecendo, o que vai afetando na natureza todas as nossas atividades, tudo que a gente faz, tudo que a gente contribui para que cada vez mais o clima mude. Por exemplo, nós estamos agora no mês de agosto. Aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, o mês de agosto é um tempo muito frio, tanto julho quanto agosto, é o período de inverno. Mas o que acontece? O clima está tão assim descompensado que alguns dias fez um frio assim tremendo, uma temperatura de 12, 13 graus, que para a gente aqui é como se nós estivéssemos no Alasca. Mas por outro lado, deu dias de 35 graus de sol, acreditem se quiser. Então devido a isso, o nosso clima a gente vai observando que vai mudando. Há alguns anos atrás, aqui por exemplo, esse clima já não seria assim, seria bem frio mesmo, com pouco sol, aquele sol de inverno, mas não tão sol, e não é o que a gente vê. E por que eu estou fazendo esse vídeo? É que serve como alerta, gente, para todos nós. Eu me incluo nessa listagem. A gente às vezes fazemos coisas no nosso dia a dia que a gente não percebe, não nos leva a perceber que a gente contribui muito mal para o meio ambiente, tá? E como seria isso, Fábio? Descartando lixo na rua, utilizando carros e veículos, né? Com combustão que não está regulado, ou seja, queimando óleo, com problemas, né? de combustão. Isso afeta o planeta. Muitas queimadas, né? Matas ciliares que deveriam ser de proteção a algumas zonas de transição, a gente está desmatando. Quando eu falo a gente, é a gente de um modo geral, tá, gente? Isso no mundo inteiro. Mas eu estou falando especificamente do Brasil. Outra coisa que a gente faz muito. Nascentes que deveriam ser protegidas, onde ali nasce o olho d'água, né? Aquilo ali deveria ser rodeado de árvores. Árvores, inclusive, que consigam armazenar água de chuva. Para quê? Para que essa nascente não seque. E ser protegida, cercada, para que animais não fiquem de grande porte, como vacas, cavalos e outros animais, fiquem ali aterrando, né? Socando aquela terra. Porque a terra tem que ficar fofa para que a água mine. E a gente vê que as pessoas não têm essa preocupação. Outros jogam esgoto em córregos e rios para desaguar do mar. É uma série de fatores que a gente, no nosso dia a dia, a gente não se toca. Pessoas que saem comendo as coisas pela rua e jogam o papel ou o lixo pela janela do carro ou estão dentro da condução mesmo e jogam dentro da condução. Não tem um reservado. Eu sempre coloco no bolso ou dentro da minha bolsa que eu estou carregando, dentro da mochila. Eu não descarto lixo na rua. Não gosto, não. Não é uma prática que eu tenho, né? Eu tenho essa preocupação. E como eu sou um apreciador da natureza, acho até que faço pouco pela natureza, né? Mas gosto de plantar árvores frutíferas na rua, compartilhar sementes já de árvores frutíferas e mudas com amigos, né? Olha, tem algum lugar lá perto da sua casa que você possa plantar? Leve. Você quer levar? Tem um quintal? Quer plantar? Então eu estou sempre fazendo isso porque serve de alimento para a gente, né? E para toda a fauna e flora. Isso é essencial. Mas a gente fica observando pequenos detalhes que passam despercebidos. Eu vou deixar uma imagem aí de uma flor de maio florida. É da minha avó. Uma rosa, tá? Bem, como vocês viram, a flor de maio da minha avó está uma lindeza, né? Quem curte e gosta de flor de maio é um colírio para os olhos. Eu também tenho, não tenho da rosa. Já tive, mas perdi por não saber cuidar direito. E tenho a branca com rosa que é esta aqui. Esta aqui. Ela está começando a florir. Está vendo? Ela encheu dessa vez essa cuia, né? Desconsidere a cuia que eu tenho que pintar ela. Já é uma cuia velha de plástico, né? Então o que acontece? Eu fiz o plantio dela, o replantio, né? Tem um outro vídeo aí antigo, mais antigo. Se vocês buscarem aí, vai ver. Eu fiz o replantio. E esse ano, ela está dando muitos botões, ó. Ela está cheia de botões. Inclusive por dentro. As hastes menores. A flor de maio é uma cactácea. Ela não gosta muito de água. também, ela tolera o sol, mas ela não pode ficar muito no sol, tá? Ela tem que ser abrigada ou embaixo de uma árvore, como está lá no pé de hibisco da minha avó. Ou uma meia sombra, tá? Eu rego essa aqui com água de arroz também. Tem uma série de coisas que você pode adubá-la, né? Para ela dar essa floração tão bacana. Ela não está mais bonita. Voltando aqui. Ela não está mais bonita por falta mesmo de cuidado, porque eu estou ainda nesse período de transição que eu fiz cirurgia, então muitas coisas eu não posso fazer, enfim. Então, ela... Tudo na vida, né? Tanto animal, quanto planta, quanto a gente mesmo, precisa de uma manutenção bacana para que fique em dia. Mas por que eu estou mostrando a flor de maio? Gente, flor de maio, ela normalmente floresce em maio. Já diz o nome. Flor de maio. Acreditem se quiser. Essa flor de maio, minha e da minha avó, hoje é dia 17 de agosto de 2024. É quando elas estão florescendo. Então, o que eu quero mostrar com isso para vocês? Para todo mundo, né? A flor de maio é uma planta que ela só floresce com frio. Ela precisa do frio para que dê o botão floral e o botão floral se abra e forme essas lindas flores. Então, se não tiver o frio, ela não vai florescer. Se você tiver uma flor de maio num local que não é apropriado num país ou num estado ou numa cidade que seja muito calorenta, dificilmente ela vai dar flor, tá? Ela vai ficar com as hastes, essas hastes, né? Mas não vai florescer, tá? Mesmo que você adube, ela pode até vir a dar flor, mas muito pouca. Ela tem que ter um clima e uma condição favorável para que ela tenha a floração bacana. Há alguns anos atrás, as minhas flores de maio, elas floresciam aqui em julho, no mês de julho. É isso que eu quero mostrar para vocês, o impacto que está acontecendo no planeta. Elas normalmente floresciam em julho, porque aqui eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade, né? Bem quente, apesar do clima ser tropical, mas é uma cidade quente, relativamente quente. E ela, a floração dela se dava entre final de junho e início de julho. Agora não, ela está dando quase no final do inverno, tá? Em agosto. E vocês veem, ela começou a florer agora, dia 17, que no caso é hoje, né? de agosto, que amanheceu com essa floração. Então é isso, gente. Eu quero deixar com isso, né? Uma mensagem que a gente precisa estar atento aos pequenos detalhes, tá? Procurar preservar mais a natureza, procurar estar evitando fazer determinadas coisas, como jogar lixo na rua, e fazer tantas coisas que a gente faz no dia a dia e que não percebe. E que com o passar do tempo, a gente vai vendo que isso vai agregando coisas negativas para o meio ambiente, tá? E que se a gente não fizer a nossa parte, o nosso planeta daqui a pouco vai se incumbir ao quê? Vai ser uma situação muito complicada, né? Teremos dias muito difíceis, tá? Então, vamos preservar, vamos reflorestar, tá? Vamos replantar frutíferas, vamos replantar as matas ciliares, vamos proteger o meio ambiente, vamos trazer vida ao nosso planeta. É isso que a gente está precisando, tá bom? Esse é um pequeno vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sigam meus membros que estão sempre na descrição dos vídeos, meu contato também está sempre na descrição dos vídeos, tá? Quero deixar um grande abraço para vocês, um grande abraço aos patrocinadores que estão sempre escolhendo o nosso canal para poder divulgar o seu produto. Um beijo no coração de todos os inscritos, dos que estão chegando, peço que se inscreva, deixe o like, deixe o comentário se você gostou desse vídeo. E a gente se encontra na próxima. Beijo no coração de todos vocês.